Aviso 1. Eu irei fazer uma série de hobbits em breve mas isso não interessa pois a Recreio foi descontinuada no meu depresão e eu tenho que confesar uma coisa muito cera. Os bonecos que eu tenho eu não colecionou e sim do Mercado Livre. Eu nunca tive chance de saber a sensação de colecionar os brindes. E isso vale para caras que criou Recreio fazer com que a revista voltasse a venda com novos brindes e etc. Aviso 2. O canal vai ficar pausado por um tempo mas não vai ser muito tempo eu estou fazendo muita tarefa pois agora estudo de manhã. Aviso 3. O canal vai mudar para Marahop Studios Número MHS por motivos pessoais mas ele continuará sendo Electronics TV. Aviso 4. Em 2020 irei fazer o Electronics o filme e esse vai ser um dos maiores projetos que eu fiz na minha vida pois eu não sou de fazer vídeos tão longos assim e até agora não planejei nada e se você tiver algumas dicas do que pode acontecer no filme biote nos comentários. Então é só isso. Se inscreva, deixe seu like, compartilhe e ative o sininho. Adicione aos favoritos. Mais vídeos em breve. OBS. A série de Hobbits estreia no dia 22 de fevereiro desse ano. Ponto.